Oi, oi todo mundo! Quem apareceu aqui? Ai, que linda! Você tá olhando você aqui, meu amor? Não! Fé da puta! Que linda, meu amor! Vim aqui contar uma história pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito de história. Eu vim aqui pra contar uma história assim que aconteceu comigo. Quem nunca fugiu de casa? Como vocês sabem, ou quem não sabe vai saber agora, eu fiz 18 anos agora em abril. E eu não tenho aquela toda liberdade, né? Minha mãe é uma mãe meio coruja, é uma mãe que não deixa eu sair muito e... Isso. Então o que aconteceu? Eu queria sair, só que a minha mãe não tava deixando eu sair. Porque a gente já tinha brigado por algum motivo que eu não lembro qual. No mesmo dia, então ela tava muito brava comigo. E nesse dia, a minha amiga veio dormir aqui em casa. E a minha mãe falou assim pra mim, não, eu tô brava com você, então fala pra sua amiga pra ela não vir. Sua amiga não vai dormir aqui. Eu falei, meu, mas ela tem que dormir aqui. Ela já falou com a mãe dela, então ela tem que dormir aqui. Ela falou, tá. Sua amiga vai dormir aqui. Mas amanhã, quando sua amiga for embora, você tá fodida. Eu falei, tá bom, foda-se. E a minha amiga veio dormir aqui. E a gente combinou. Vamos sair pra algum lugar? Vamos. Só que isso, quando a gente decidiu isso, já era uma hora da manhã. Pra que lugar que a gente ia sair? Minha mãe já tava dormindo. Não tinha como a gente sair de casa. Então o que a gente pensou em fazer? Vamos fugir de casa. Vamos fugir de casa? Vamos. Dito e feito, gente. A gente fugiu de casa. A gente teve que pular o muro. Eu moro em condomínio, gente. Mas eu tive que pular a janela do meu quarto. Só que eu moro no térreo. Então eu pulei a janela do meu quarto e depois o muro. É que assim, aonde eu moro tem quintal. Eu vou mostrar pra vocês porque não vai dar pra vocês entenderem. Gente, esse aqui é meu quarto. Essa é a janela que eu tive que pular. Eu pulei aqui, ó. Não é tão alta. E aqui tem o muro. Entendeu? Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui. Meu quarto saiu ali. Vim aqui. Pular nesse monte de madeira. E cair pro lado de lá. Que... É muito alto. Se liga. É muito alto. Que porra é essa? Aí a gente resolveu pular. Só que a minha amiga, ela é zica nessas coisas, né? Então o que que ela fez? Pulou o muro de boa. Caiu assim de boa. Aí eu olhei assim. Por mais que seja baixinho. Ela pulou a janela do meu quarto. Eu olhei assim. Eu falei, eu não vou conseguir pular. Ela falou, meu. Se toca. Qualquer um pula isso. Até meu gato. Óbvio. É um gato. Aí eu tentei. Mesmo assim, ela teve que me dar pezinho. Por quê? Porque a banana molha, que a gelatina, a monte de merda, não sabe pular um muro. Aliás, eu nunca pulei um muro na minha vida. Eu tinha que me dar pezinho pra mim poder pular a janela do meu quarto. Enfim, pulei. Faltava a pior parte. Aquele murão ali do meu condomínio. Né? Eu falei, nossa, como que eu vou pular ali? A gente foi escalando, escalando, escalando. E eu fui observando. Ela falou, ó, eu vou primeiro você ver o que eu faço. Depois você faz igual. Falei, tá bom. E ela foi. Ela pulou, subiu no negócio ali do muro, depois subiu no outro e foi indo. Ela pegou o sapato, tacou no chão. Ela foi arrastando o rabo assim no muro e conseguiu chegar lá. Ela conseguiu pular. Virou de costas assim, escalou, foi descendo e pá, se jogou. Ela se jogou, deu uma cusada no chão, caiu de rego no chão, o que cor, assim, o cabelo voou tudo na cara, o celular no bolso, o traseiro da calça. Mas ela pulou, não quebrou a perna, não quebrou o cóccix, não quebrou o cu, ela pulou. Eu olhei pra aquela situação e falei, olha, se ela que é boa em pular muro e ainda deu uma cusada no chão, eu que sou uma gelatina, um monte de merda, eu vou cair de um jeito que a minha perna vai entrar dentro do meu corpo. Aí eu olhei pra ela e falei, eu não vou conseguir. Ela falou, como não? Agora eu já tô aqui, não tem como voltar. Você vai vir. E tentou me puxar. Eu falei, mano, não vai dar, sério. Vou pela porta. Aí ela olhou pra mim e falou, puta que pariu, você fez eu pular a porra do muro pra você falar que vai pela porta. A porta, no caso, é aquela ali. Falei, é, a portinha aqui de vidro da sala eu deixei aberta, fui lá, com muito devagarinho, abri assim e fui andando na ponta do pé. E meus cachorrinhos dormem ali, exatamente do lado ali da porta, tem uma caminha ali, ó. Ali. Aí eu pensei, mano, eles vão me ver aqui, eles vão latir muito, a minha mãe vai acordar e aí, ó. Mas não. Eu fui na ponta do pé, peguei a lanterna do celular, fui iluminando assim. Olhei, meus cachorros estavam de boa, dormindo assim. Aí eu fiz um carinhozinho, eles deram uma lambidinha na minha mão. Eu abri a porta com muito cuidado, tipo, muito cuidado pra não fazer aquele... Deixei uma fresta assim, eu parecia gato. Eu passei por uma fresta assim, daquela porta ali. Quando eu abri a porta, a minha amiga já tava ali no finalzinho do corredor, me esperando naquela escuridão assim, ó. Eu consegui sair, fechei a porta, a gente saiu correndo. Nossa, cara, eu não acredito, eu consegui, velho. Nisso a gente já tinha ligado pra dois amigos nossos, a gente falou, ó, a gente vai fugir de casa. Quer? Claro, óbvio. Eu tinha avisado eles na hora que a gente decidiu que ia pular, né, hein? Aí na hora que a gente chegou, foi lá na portaria, a gente saiu, os dois amigos nossos já estavam esperando a gente lá na portaria. Tá feliz, nossa, a gente tá fugindo, de um e meio da manhã, um me cacetado. A gente chamou um Uber. Mas na hora que a gente entrou no Uber, aí que a gente percebeu a merda que a gente fez. Eu olhei pra minha amiga e falei, mano, a minha mãe já tá puta da vida comigo. Eu ainda fudim de casa. E se minha mãe acordar no meio da noite, tentar abrir a porta do meu quarto? Fiquei, tipo, nossa, eu fiquei muito nervosa, mas beleza. Os Kurt falam num lugar. Bebemos muito. A gente bebeu muito, a gente ficou muito louco. Do lado desse lugar que a gente foi, do lado tinha o McDonald's. Aí o lugar fechou, nisso já era umas duas e meia, três horas da manhã. O lugar fechou, a gente falou, pra onde a gente vai? Meu amigo falou, pro McDonald's. Aí a gente falou, vamos. Aqui em frente tinha um posto de gasolina, né, que tem aquelas lojinhas de... Escobeats. Meu Deus, Escobeats é o demônio. Compramos Escobeats pra caralho, bebemos mais ainda. Ou seja, misturou cerveja com Escobeats e aí a gente ficou muito louco. A gente foi pro McDonald's. Chegando no McDonald's já tava todo mundo assim. Tá bom, onde que é isso aqui? Isso aqui é o Subway? Eu já tava tão pirada, com a cara tão cheia, que eu comecei a falar em espanhol. Tudo que eu via na rua, eu falava, que rico! Sentou lá nas mesinhas do McDonald's e tal. Como a gente bebeu muita cerveja, o que aconteceu? Rá! Mijo, mijo. Deu muita vontade de mijar. Aí eu falei pra minha amiga, vamos no banheiro comigo porque eu preciso mijar muito. Ela falou, vamos. Foi cambaleando, uma segurando na outra assim, vai pra lá e vai pra cá. Na hora que a gente entrou, né, pra ir pra porta lá do banheiro, tinha uma mesa assim, com um monte de gente, um monte de cara. Todo mundo falou... Todo mundo fez assim, ó. Que sick, mano! Tudo bom? O cara lá da pontinha da mesa falou, essa mina tá meio estranha, ela é retardada assim, pessoalmente, eu achei que fosse só nos vídeos. Entramos no banheiro. O banheiro parecia uma balada. Tocando música. Tava tocando Justin Bieber, tava tocando Sorry. O volume era muito alto esses banheiros do McDonald's. Então, eu mijava muito feliz, mano. Eu mijava muito feliz, sério. Acho que eu tenho até o Snap. Eu vou pôr o Snap aí pra vocês. Eu gravei o Snap. Gente, banheiro! Olha isso! Ai, mijamo. Voltando pra lá, vamos pro lugar de onde a gente tava conversando e tal. Vamos brincar de verdade e desafio. Verdade e desafio e bêbado não combinam. Tem um gato aqui. É muito abodequeno! Começou umas perguntas nada a ver, do tipo, um olhou pro outro e falou assim, um menino olhou pro outro e falou assim, é verdade que você se chupou uma piroca? Aí eu falei, que isso? Eu vou pôr o Snap aí também. É verdade. Fala aí, Vineu. Fala aí, Gil. É verdade que você chuparia uma piroca? Que isso! Jamais. Meu Deus, Snapchat bêbado não combina. Se você tá bêbado, não leve nem o celular pro rolê. Primeiro que você pode perder porque você é um otário. Segundo, porque você só vai postar bosta no seu Snapchat. Eu falei pra minha amiga e falei, mano, eu preciso mijar de novo. Ela falou, mas de novo, mano. Aí eu falei, de novo. Eu precisava muito mijar. Eu precisava muito mijar. A gente foi no banheiro de novo. Aí na hora que eu entrei de novo, eu fiz mais uma pessoa. Olha, foi sick! Aí o outro cara lá na ponta da mesa falou, nossa, mas por que essa menina tá indo no banheiro de novo? Torou a bexiga? Eu. Fizou, bom. A gente ia no banheiro tocando outra música. E eu lá, nossa, que delícia, mano. Cantando tudo errado, tudo enrolado. Voltando. Na hora que voltamos, a gente olhou pra mesa onde estavam nossos dois amigos. E tinha um monte de cara na mesa. Tinha uns 10 cara na mesa. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Um monte de gay. Eram uns 10 gay, uns 10 viados. Viado é muito, gente, bom. É muito legal. Então, eles começaram a puxar papo com a gente. E falavam assim pro nosso amigo, ai, você é lindo, você é lindo. Eu falei assim pra minha amiga, ai, você é linda. Se eu vou virar hétero só pra pegar você. A maior folia. E eles também, obviamente, estavam chapados, né? Porque quem estaria num domingo, assim, 4 horas da manhã, no McDonald's? Eles foram embora. Na hora que eles foram embora, minha amiga falou, preciso mijar. Eu falei, eu também preciso mijar. Aí a gente foi no banheiro mijar. De novo, passamos por lá. Mas, bem, todo mundo. Porra, essa menina de novo, eu. É, sou eu mesma. Cheguei lá, tinha duas meninas. As meninas chegou assim pra gente. Oi, amiga, tudo bom? Começou o maior papo da hora, tá ligado? As meninas, nossa, de onde vocês estão? A gente falou, a gente de tal lugar, vocês. A gente de tal lugar. Aí, só dançar e conversar e trocar a maior ideia. Como se a gente tivesse numa balada, tá ligado? Teve uma hora que eu tava até com a mão, assim, achando que eu tava com um copo de bebida na mão. Como se eu tivesse realmente numa balada e dançando, assim, igual uma retardada. Uma das meninas olhou assim e falou, estão igual nós. Falou, ó, me adicionou no Facebook. Pegou meu celular, escreveu o nome dela meio errado, assim, mas conseguiu achar o perfil. Adicionamos as duas. Saímos do banheiro, chegamos lá. Olhamos pro céu, assim, falando, mano, já tá na hora de ir embora. Já era, o quê? Quase cinco da manhã. Entrei em desespero. O efeito da bebida é que até passou, sabe? Porque eu olhei e falei, mano, a minha mãe vai descobrir. Falei pra minha amiga, amiga do céu, como que a gente vai voltar? Como que a gente vai pular o muro de novo? A gente tá tonta, a gente não vai conseguir. Ela falou, vai, vamos. Então, vamos no Uber. Olhamos lá, quarenta minutos pro Uber chegar. Meu Deus, eu fiquei muito louca. Beleza. Esperamos quarenta minutos. O Uber lindo maravilhoso chegou. Entramos no carro. Tava amanhecendo já, o solzinho aparecendo. Chegamos aqui. Meu amigo falou. Eu sobe aqui, nas costas dele, que ela sobe aqui nas minhas costas. Eu falei, beleza. Chegamos ali no muro. E o menino é alto, ele é muito alto. Um metro e outro, cacetado. Aí, eu mesmo, eu aqui, eu dava com o pescoço no muro. Pra você ver como o muro é alto. E a gente tava tudo tonto. Então, eu ia pra trás. Eu lembro por que eu ia pra trás, assim. Pula. Primeiro, minha amiga foi. Foi lá, deu um impulso de boa, né? Ela é espiã demais lá. Foi lá, pulou de boa. E foi arrastando a bunda, assim. Na muretinha branca pra poder chegar aqui. Foi na minha vez. Pula. Mano. Eu abri um espacato no muro. Eu abri um espacato desse tamanho, assim. Eu pus a perna, assim, ó. Eu pus a perna. Ai, meu Deus. E me joguei. Eu fiquei meio pendurada. Mas eu consegui. Eu fui arrastando a bunda, assim, de novo. Me arrasta. Pula a janela do meu quarto. Minha amiga teve que dar o pezinho. De novo. E mesmo assim, eu joguei o corpo pra trás. Eu sou muito burra. Eu não sei o que acontece comigo. Eu dei impulso pra trás. Eu saí voando. Dei uma acusada na grama. Eu não vou conseguir. E ela falou, meu, como você não consegue pular um murim desse? Eu olhei pra ela e falei assim, então você vai ter que empurrar meu culo. Ela falou, tá bom. Ai, eu pus a perna, assim, de novo. E ela teve que ficar a mão, assim, na minha bunda, assim. Empurrando, assim. Ai, eu fui. Beleza. Pulei pra dentro do meu quarto. Caí na cama. Me deu uma sensação tão boa. Eu falei, meu Deus, eu consegui. Depois veio ela. A desgraçada só fez assim, ó. Tum. Se jogou e caiu. Pulou. De boa. Deitamos. Duas olhou uma pra outra. A gente se abraçou. A gente mora. A gente conseguiu. E minha mãe não acordou. Não aconteceu nada. Como se não tivesse acontecido nada. Dia, acordei, assim. Era umas 10 horas da manhã. A gente foi dormir. Era umas 6 e meia, 7 horas da manhã. Acordei umas 10 horas. Olhei pro meu corpo todo roxo. Eu tava cheia de hematoma. Como se eu tivesse fugido de casa. Minha mãe não sabe. Mamãe, tô esperando a sobrão pra agora. Se você assistir, é nóis. Me fudir. Quem nunca aprontou, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha aqui embaixo. Já mete o dedão no like. Se inscreva no canal. Se você já é inscrito, mostra pros seus amigos, tá bom? Um beijão da Voe. Deixa aqui nos comentários se você já fugiu de casa. Se você já fez alguma loucura dessa, tá bom? Beijão da Voe e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.